Olá, sou do Luzão, do Blogas Moimpe, estamos aqui na frente do Hospital Municipal de Imperatriz. Informações de que o Lourinho Jefferson Martins da Silva, conhecido como Lourinho, foi a óbito já aqui no Hospital Municipal de Imperatriz. Foi alvejado a tiros dentro da própria casa, por dois homens e uma moto bis, e foi socorrido por particulares. O Salmo esteve no local, mas quando chegou lá, o Jefferson já tinha sido socorrido. E já morreu ao dar entrada no Hospital Municipal de Imperatriz, Socorrão. E qualquer outras informações estaremos trazendo para vocês diretamente do local da notícia.